Abre a boca pra falar nesse assunto, porque toda vez que ele vem à tona, Gerson acha que é sempre mal interpretado e que o rolo só aumenta. Ao contrário de outras leis desse país que não pegam, a lei de Gerson grudou e tá em vigor com toda a sua força. Gerson, o canhotinho denunciado. O cigarro teve seus dias de glória. Entrou até para a lista das 10 marcas mais vendidas, mas hoje é um doente terminal. Eu diria que... talvez... Como é que você fez isso?